Fala, meus amigos! Até mesmo o menor animal pode assustar uma pessoa. Se for um inseto, então, nem se fala. Por que ficamos horrorizados com seres várias vezes menores do que nós? É uma pergunta para os psicólogos. Provavelmente tem a ver com a evolução, afinal ser pequeno não significa ser inofensivo. Mas, e quando se tratam de animais enormes que têm uma séria vantagem física sobre nós? No entanto, os encontros com esses animais não necessariamente terminam mal. Muito pelo contrário, às vezes, eles surpreendem com um final feliz. No vídeo de hoje, falaremos exatamente sobre esses encontros. Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder os vídeos mais interessantes. Vamos lá! Alce gigante Imagine a seguinte situação. Um dia de verão tranquilo, daqueles que não estão nem muito quentes, nem muito frios. Você está dirigindo por uma rodovia para algum lugar para fora da cidade. A janela está entreaberta, os cabelos esvoaçam ao vento, um rock leve está tocando no carro e as paisagens verdes se estendem por quilômetros e quilômetros. É ou não é o paraíso? Mas, de repente, um animal da floresta quebra sua cena ideal. Um alce de um tamanho gigantesco, que mais parece uma criatura mítica dos contos antigos, salta na estrada. O que você faz? O que você definitivamente não deve fazer é sair do carro e fazer uma sessão de fotos com o animal. Brent Olsen, da cidade Westford, Vermont, viu um alce interessado em seu carro da janela de sua própria casa. O alce não perdeu tempo e começou a atacar quase que imediatamente após o homem começar a filmar. Mais tarde, descobriu-se que o animal sofria de uma doença cerebral grave, a qual deixava seu comportamento especialmente agressivo. Portanto, não jogue numa loteria mortal e simplesmente não se aproxime de animais selvagens, por mais calmos que eles pareçam. Jacaré monstro As imagens a seguir viralizaram em toda a internet nos últimos meses de 2020, deixando os usuários com dúvidas sobre sua veracidade. Se você também as viu e achou que era tudo computação gráfica, estamos prestes a desapontá-lo. Bem, ou alegrá-lo. Este é um vídeo real da Flórida. O jacaré simplesmente resolveu caminhar um pouco por um campo de golfe, enquanto não havia visitantes. O funcionário do clube que conseguiu fazer esse registro histórico garante que na vida real, o réptil parecia ser ainda maior, como os personagens do Jurassic Park. Bem, os clientes frequentes deste local agora com certeza sabem de uma coisa. Tentar pegar uma bolinha do lago não é uma boa ideia. Urso visitante Algumas pessoas realmente acreditam que topar com um urso pardo é uma coisa comum nas ruas das cidades russas. Mas a verdade é que a chance de um encontro desses é muito maior na Califórnia ou na Flórida. Nesta última, aliás, a população de ursos negros cresce a cada ano. O mais interessante é que, em busca de comida, os ursos temem cada vez menos as pessoas. Shana Dragon mora em uma casa, localizada em uma pequena vila perto de Orlando. Por isso, a mulher já está acostumada com a proximidade da natureza selvagem. Mas não o suficiente para manter a compostura quando um urso enorme apareceu no seu quintal em uma bela manhã. Naquele momento, a americana estava sentada tranquilamente no sofá com o bebê nos braços. Por isso, ela foi tomada por uma sensação de medo em dobro. Na mesma hora, observando o intruso da janela, Shana ouviu explorar lentamente a área e caminhar calmamente até o quintal do vizinho. Se ele gostou ou não dessa inspeção repentina do urso, não sabemos. Pássaro majestoso Os cóndores gigantes são as maiores aves voadoras do ocidente. Sua envergadura pode muito bem passar dos 3 metros. Mas isso não é o mais impressionante. Esse gigante pode passar cerca de 5 horas no ar sem fazer um único movimento de asa, simplesmente usando a energia do vento para planar. Nos Andes, onde predominantemente vivem essas aves, muitos perigos os aguardam. O pior deles são os humanos, é claro. Cóndores com asas machucadas são constantemente encontrados nas regiões montanhosas. Em casos assim, as aves são cuidadas em centros veterinários especiais e soltas na natureza. Esses eventos sempre atraem um monte de jornalistas. Afinal, o primeiro voo desse pássaro majestoso, depois de muito tempo, é algo verdadeiramente comovente. Veja você mesmo, este cóndor não se atreveu a decolar por muito tempo. Dá para ver como, no final, ele se virou para a multidão pela última vez e pareceu acenar um adeus. Queridinho de todos Os desajeitados elefantes marinhos são animais que, de tempos em tempos, adoram ir à terra firme e ficar relaxando na praia por um bom tempo, em lugares onde não há humanos, é claro. No entanto, existem exceções. Esse preguiçoso, por exemplo, decidiu tomar um banho de sol bem num resort da cidade sul-africana Fischhoik. Imagine só, você vai até a costa atlântica para curtir umas férias na praia, e a um metro de você está um bicho com mais de uma tonelada. Este elefante marinho de quatro metros apareceu na praia para realizar o processo de muda de pele antes do início do inverno, e ele ficou tanto tempo ali que os moradores locais até lhe deram o nome, Buffel. O animal tornou-se imediatamente o principal objeto de interesse de turistas e crianças, mas isso aparentemente não o incomodou em nada. Os cientistas dizem que ele provavelmente achou que as pessoas eram pinguins grandes. Visitante intruso Você tem medo de lagartos? Isso porque você provavelmente nunca viu um varano, que pode alcançar vários metros de comprimento. Foi justamente essa fera que começou a visitar uma família da cidade de Dave, na Flórida. O réptil vagou pela casa e pela piscina por um bom tempo, provavelmente esperando que alguém finalmente aparecesse no quintal. A família, enquanto isso, ficou horrorizada, olhando pela janela e com medo de pisar fora de casa. Suspeita-se que esse pobre animal simplesmente tenha escapado do zoológico ou de seu dono. Afinal, na natureza, essa espécie é encontrada apenas na África, na Austrália e em alguns países asiáticos. Animal único Os autores deste vídeo foram à savana em busca de elefantes e, no fim, encontraram um animal muito mais raro, um rinoceronte negro. Hoje no mundo existem apenas alguns milhares desses animais. O motivo da extinção dessa criatura majestosa é banal. É a atividade humana. Ou melhor, dos caçadores ilegais que, desde tempos imemoriais, acreditam no poder milagroso dos chifres desse animal da savana. No mercado negro, esse produto pode custar milhares de dólares. Por isso, nas reservas nacionais, os chifres dos animais são cortados imediatamente, como você pode ver neste vídeo. Lula assassina As criaturas que vivem nas camadas mais profundas do oceano costumam ser enormes. Elas têm uma aparência muito assustadora, mas você não precisa se preocupar. Esses animais definitivamente nunca vão topar com você enquanto você nada. A lula gigante, por exemplo, é um animal que, durante décadas, nem mesmo cientistas conseguiam fotografar. A primeira vez foi só em 2004, e naquela ocasião, o mundo inteiro finalmente viu como esse molusco assustador é. Dá só uma olhada. Você ficará feliz que esses animais não vivem em águas rasas. Os dados sobre o comprimento máximo do corpo deste gigante variam, mas provavelmente, junto com os tentáculos, é de cerca de 8 metros. No entanto, existem relatos não confirmados de animais com o dobro do tamanho. Girafa curiosa Uma coisa muito interessante é que, enquanto alguns passam a vida inteira em uma metrópole e veem animais selvagens apenas na TV, outros fazem esses vídeos a partir de sua própria casa. Esta girafa parece ter alcançado o verdadeiro nirvana. Quando o autor do vídeo saiu para dar uma olhada mais de perto no animal, ele nem se mexeu, e como se nada tivesse acontecido, continuou sua refeição tranquilamente. Grupo emplumado Você se atreveria a viver no Alasca? Esteja preparado para o fato de que, na península, praticamente não há verão. Portanto, o suéter rapidamente se tornará sua segunda pele. Mas as incríveis paisagens naturais e a proximidade da natureza selvagem compensam isso. E quando dizemos proximidade, não estamos exagerando. O autor deste vídeo, por exemplo, ouviu de dentro de sua casa uns sons estranhos e agudos. Ele saiu lá fora e havia toda uma gangue de águias americanas esperando por ele. Elas não apareceram lá por acaso. O que aconteceu foi que naquele momento, na cidade de Unalaska, ocorria a temporada de pesca do salmão vermelho. A população local costuma jogar fora as cabeças e as entranhas dos peixes ao cortá-los, o que serviu como isca apetitosa para as aves selvagens. O bom é que essas águias se comportam de forma bastante amigável com humanos, mesmo os pequenos. Terapia orelhuda Parece que esses dois coelhos escaparam do universo de Alice no País das Maravilhas. Mas antes disso, tomaram a poção do crescimento. Com um desses, você nem precisa de cachorro. A história desses animais também pode ser chamada de mágica. Em 2013, Eckert, de Wisconsin, adotou uma coelha chamada Betsy, de um abrigo. Pouco depois, a americana perdeu a mãe e, por muito tempo, ficou simplesmente derrubada pela tristeza. Foi então que ela percebeu que sua amada coelha se esforçava para deitar em seu peito e entender suas emoções. Como um humano, depois de se recuperar um pouco do choque, Eckert decidiu começar a adestrar seu animal de estimação. E mais tarde, fez o mesmo com o companheiro dela, o coelho Walter. Ambos logo se tornaram pets terapeutas profissionais. Esses bichos enormes ajudam as pessoas a lidarem com o estresse em hospitais, lares de idosos e universidades. Você pode imaginar como seria se todos tivessem a oportunidade de acariciar uma coisinha tão fofa antes de uma prova preocupante? Sim, a vida definitivamente seria melhor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho